Só quem vai acertar todas, deixa o like no comecinho, sou o Pastor Ranieri, vamos para mais um Fiz Mania, então já se inscreva aqui para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo, então vamos lá. Quem foi o autor do livro do Apocalipse? Moisés, Pedro, Paulo ou João? A resposta certa é João. Quantos selos são abertos no livro do Apocalipse? 12, 10, 5 ou 7? A resposta certa é 7. Qual é o nome da cidade mencionada no livro do Apocalipse que é descrita como a Nova Jerusalém? Babilônia, Sodoma, Gomorra ou Sião? A resposta certa é Sião. Qual é o número do capítulo que descreve a marca da besta? O 6, o 10, o 7 ou o 13? A resposta certa é o 13. Qual é o nome do dragão mencionado no livro do Apocalipse? Satanás, Beirin Muth, Lúcifer ou Leviatã? A resposta certa é Satanás. Qual é o número do capítulo que descreve a batalha final entre o bem e o mal no livro de Apocalipse? 16, 18, 20 ou 22? A resposta certa é 22. Quem são os 144 mil selados mencionados no livro do Apocalipse? Anjos, profetas, santos ou demônios? A resposta certa é Santos. Qual é o nome do cavalo branco mencionado no livro de Apocalipse? Cavalo de guerra, cavalo da fome, cavalo da pertinência e cavalo da conquista. Cavalo da conquista. Qual é o número do capítulo que descreve a queda da Babilônia no livro de Apocalipse? 14, 18, 16 ou 20? A resposta certa é 20. Qual é a última palavra do livro do Apocalipse? Graça, Maranata, Amém ou Aleluia? A resposta certa é Amém. Chegamos ao fim de mais um quiz bíblico e hoje foi sobre Apocalipse. Se você acertou todas, comenta aqui. E aqui do lado tem mais dois vídeos bem divertidos para você. E até mais!